Boa noite, gente. Vocês estão ouvindo a gente? Eu acho que tá tudo ok. Bem-vindos ao nosso último dia e quarto dia do Gary Valley Doctors. Hoje a gente vai falar mais sobre os intercâmbios da IFMSA. A gente trouxe dois relatos, um relato de experiência e um relato de futura experiência, assim como uma das nossas coordenadoras locais de intercâmbio, pra falar um pouco pra vocês como é que funciona o processo seletivo, tanto aqui no nosso comitê da UNIT, tanto em outros comitês plenos da IFMSA Brasil, que tá espalhado por todo o Brasil, temos vários comitês, a depender da sua faculdade. Eu sou Bruna Passos, me apresentando. Atualmente estou no sétimo período de medicina e estou acompanhada hoje de Carol. Olá, gente. Boa noite. O meu nome é Carolina, sou trainee da IFMSA Brasil UNIT. E hoje, como Bruna falou, nós temos três palestrantes e a gente vai fazer essa abordagem sobre intercâmbios. E primeiramente, eu vou trazer Juliana Veitosa, que foi ex-coordenadora local da IFMSA Brasil UNIT, ex-diretora local do Comitê de Educação Médica, o SPOM, da IFMSA Brasil UNIT aqui. Atualmente é interna do décimo período daqui da UNIT e realizou um intercâmbio nacional pra governador Paladares, né, Gerais? Olá, pessoal. Boa noite. Então, vamos lá. Vou começar a apresentação, gente. Compartilhando a tela. Prontinho, só me confirma aí se já estão conseguindo ver a apresentação. Prontinho, vou dar início à nossa apresentação, certo? Então, eu me chamo Juliana e vim falar um pouquinho como foi a minha experiência com o intercâmbio médico nacional. Então, me apresentando novamente. Eu sou interna da décima etapa, já participei da IF, já fui diretora local do Comitê de Educação Médica, ex-coordenadora local pelo Comitê de Saúde Pública. Tenho muito orgulho disso. Muito orgulho do que a IF é, muito orgulho do que a IF pode nos proporcionar, né? E vim falar um pouquinho sobre todo esse processo, né? Começando pelo processo de inscrição. Em relação à inscrição, ela é avaliada através do nosso currículo, né? Então, é através do aproveitamento de curso, através da monitoria que a gente participa, através de trabalhos científicos que a gente faz. A gente desenvolve uma pontuação e essa pontuação nos classifica entre as dez escolhas que a gente faz de lugares por todo o país, né? Então, vim trazer também, em relação ao custo, que seria de 300 reais, é bastante acessível justamente para que várias pessoas tenham essa experiência, né? Caso seja bilateral, como foi o meu caso. Então, a ideia de tornar acessível é realmente um traço da IF, né? E trouxe também sobre a diretoria dos comitês de intercâmbio, que é realmente um braço muito importante durante esse processo. Então, tirei todas as minhas dúvidas no processo de inscrição, toda a documentação foi antes avaliada pelo pessoal de intercâmbio da IFMSA Brasil NIT. Então, eu tive todo esse apoio e quem se inscreve tem também todos os diretores e os coordenadores disponíveis para, caso tenham alguma dúvida e para que possam auxiliar vocês, tanto na escolha quanto em todo o processo burocrático, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Em relação aos critérios de classificação, eu trouxe alguns para vocês, para que muita gente tenha dúvida, né? Sobre o que vai ser levado em conta, sobre o que vai fazer a diferença do meu currículo. Então, eu trouxe. Primeiro ponto é em relação ao aproveitamento de curso. Então, quanto maior o período que você estiver cursando, maior vai ser a sua pontuação. Então, isso acaba trazendo um ponto para você, uma pontuação para você. Monitoria, isso dependendo se até 48 horas ou se mais de 48 horas são pontuações diferentes que podem fazer diferença também. Trabalhos científicos, se esse trabalho está em andamento, se esse trabalho já foi publicado, é outra pontuação, mas também conta. Se esse trabalho é sobre a IFMSA, também tem uma pontuação. Se esse trabalho é de iniciação científica, tudo isso vale, sabe? Ligas acadêmicas. Tanto as horas, como se você é diretor, se você é ligante, isso também conta em relação à pontuação. E participação em atividades da IFMSA. Então, se você é coordenador de alguma atividade, se você é diretor da IFMSA, você também vai garantir uma pontuação. Isso acaba dependendo também da carga horária de cada atividade, se essa atividade tem 10 horas de carga horária, ou se tem 20 horas, tem uma pontuação diferente para cada uma delas. São critérios que vão te classificar quando você for se inscrever. Então, eu coloquei aqui as minhas 10 opções, que eu coloquei inicial. Eu fui selecionada na Carta para Estácio de Ribeirão Preto, em São Paulo, no rodízio de cirurgia geral. E, então, eu seria direcionada a essa universidade. E, entretanto, acabou acontecendo um probleminha. No tempo em que eu iria viajar, os números dos casos da COVID acabaram aumentando muito. Então, houve um cancelamento de todas as inscrições, todo o processo seletivo. Acabou sendo cancelado em decorrência da COVID-19, do período em que a gente estava passando. E, aí, houve uma nova inscrição. E, aí, eu optei por escolher a cidade de Governador Valdares. E, lá no rodízio de gastroenterologia. E acabou acontecendo em janeiro, em 2022. Essa escolha acabou sendo diferente. Eu só colocava somente a opção que você queria. E você já estava selecionada. E, aí, em relação à rotina. A rotina do estágio foi, basicamente, pelas manhãs. Dividida em gastroclínica, gastrocirúrgica e exames relacionados a gastro. Então, dia de terça e quinta, eu tinha gastro em consultas ambulatoriais. Segunda e quarta, cirurgias. E, na sexta, a manhã de exame. E, em alguns lugares, cada lugar tem seu pré-requisito. Por exemplo, nesse lugar, o pré-requisito de lá era ter cursado gastroenterologia, estar no ciclo clínico e ter tomado a vacina da COVID. Tem alguns lugares que vão ter como pré-requisito, por exemplo, estar no internato. Ou tem lugares que não vão exigir nenhum período para pré-requisito. Enfim, isso vai depender, realmente, do lugar e do qual comitê. Vai ter seus pré-requisitos. Em relação a cada um, destrinchando mais um pouquinho, em relação à clínica, era um rodízio bem parecido com o que temos aqui em Sergipe. Então, é um ambulatório médico de especialidades. A grande diferença é que aqui acaba sendo pago, tem uma taxa de 50 reais que o paciente acaba pagando. Mas lá não, lá era de graça. E aí, a gente atendia os pacientes normalmente, colhíamos a história, fazíamos o exame físico. Isso com os alunos da sexta etapa. E tínhamos a discussão e a conduta definida juntamente com a preceptoria. Nesse caso, seria com o doutor Davi ou doutor Marco Alípio. Que foram dois gastros que eu acabei acompanhando nesse rodízio. Então, trouxe também alguns tópicos que a gente acabou discutindo lá. Então, gastritis, alcoolismo, estetose hepática, doença do refluxo gastroesofágico. Então, foi bem rico assim a parte clínica. A gente acabou discutindo bastante. Em relação à parte cirúrgica, tiveram algumas cirurgias, né? Eu trouxe algumas que eu pude acompanhar. Então, colestectomia vidiolaparoscópica, cirurgia bariátrica, hiatoplastia e fundoplicatura gástrica, tratamento cirúrgico do cisto pilonidal. Foram algumas experiências que eu tive lá. E eu realmente estava muito interessada em cirurgia. E eu vi a gastro como um estágio que seria semelhante, né? Em relação ao que eu queria. Então, por isso que eu escolhi também, basicamente. E uma adenda que eu trago aqui também foi em relação à anestésia. Então, como lá no hospital faziam muita cirurgia por vídeo, a grande maioria que eu vi foi por vídeo. Então, esses pacientes precisam fazer pneu 1 peritone para você poder visualizar a cavidade. Como você precisa visualizar esse pneu 1 peritone, então esses pacientes precisavam ser entubados. Então, a gente tem essa experiência extra de poder acompanhar o anestésio também. Então, o anestésio, eu lembro que ele explicava como funcionava toda a etapa da intubação, como funcionava a pré-oxigenação, explicava sobre as drogas. E nesse caso, ele me permitiu também fazer o procedimento. Então, é uma parte que a gente acaba ganhando a mais também, né? Acompanhar as outras especialidades também. Exames aplicados a gastro. Tinha duas manhãs, algumas manhãs relacionadas à endoscopia digestiva alta, né? Então, eram cerca de 8 a 10 exames numa manhã. E aí, a gente conseguia visualizar a anatomia. Era uma coisa linda, linda mesmo, né? É maravilhoso. E tínhamos uma discussão acerca do diagnóstico, né? De cada laudo. Foi uma parte muito legal também. Em relação a outras experiências, foi uma das partes que foram mais especiais para mim, porque eu pude visualizar um pouquinho de cada coisa. Então, por exemplo, na obstetrícia, eu vi, foi a primeira vez que eu vi um parto, por exemplo. Então, e foi uma experiência antes do meu internato, né? Então, eu vejo como uma preparação mesmo. Então, a gente fazia a admissão das pacientes, então, tinha os exames adicionais, a gente fazia as manobras, as famosas manobras de Leopold, a gente fazia dinâmica, uterina, fazia BCF. Então, para tudo, precisava dessa propedeutica. Então, a gente acabava treinando, né? E eu fui para a obstetrícia porque a minha host, Ariana, quem estava me abrigando, ela estava rodando em obstetrícia. Então, nesse caso, à noite, que era um horário livre para mim, eu ia acompanhar ela. Então, era uma oportunidade a mais de aprender também, né? Então, eu acompanhava os internos e via como seria o meu futuro daqui a seis meses, nos próximos seis meses, né? E aí, foi muito importante para mim também ter essa experiência. Em relação à mastologia, minha colega de quarto, ela veio, ela foi, né, para a governadora Paladares, justamente acompanhar a mastologia, ginecologia obstetrícia também. E nessa tarde que eu fui com ela, eu pude acompanhar duas cirurgias em pacientes oncológicas, em pacientes com câncer de mama. E foi marcante também. Eu gostava bastante de cirurgia, então, foi legal para mim ter acompanhado. E ele deixou eu entrar na cirurgia também. A gente gosta, né, dessa parte mais prática. E é importante para a gente. No outro dia, a gente também aprende a passar visita. E é o que a gente faz também no internato de cirurgia, por exemplo, na enfermaria. A gente vê o paciente no pré-operatório e no pós-operatório. Como é que a gente vai evoluir esse paciente? Como é que passou a noite? Se mudou alguma coisa no quadro clínico dele? Então, a gente aprende sobre essa importância, né, do pré e do pós-operatório também, quando a gente passou a visita. E urgência e emergência. Pude ter experiência também no pronto-socorro infantil. Então, pude aprender a atender várias crianças que chegavam. Estava sempre lotado no pronto-socorro. Pronto-socorro adulto também, na prontoclínica de lá. Eu não esqueço de um caso. De um caso que o paciente estava com sintomas gripais, mas tinha também uma dor em epigástrio. E aí, essa dor irradiava, irradiava para doço e tal. E aí, quando foi feito o eletro, estava lá, esse paciente estava com síndrome coronariana aguda. Então, foi uma primeira experiência para mim também. Foi a primeira vez que eu vi um caso desse. E é importante para a gente ver tudo que um PS pode apresentar para a gente também, né? Ter uma ideia, assim, geral. Então, para mim, foi muito especial ter todas essas experiências que também foram além do estágio, né? Foi além da gastroenterologia que foi o que me ofereceu o estágio da FMSA. Companhias especiais, em relação a quem estava comigo lá, né? Trouxe também para até agradecer toda a recepção que eu tive lá em Governador Valadares. A Ariana, falando um pouquinho dela, ela me recebeu na casa dela e lá me senti super acolhida. O pessoal de Governador Valadares super acolhido também. A e FMSA, sempre nesse sentido. Sempre oferecendo ajuda, sempre oferecendo carona, a gente está em uma cidade diferente. Tudo pensando o nosso conforto, né? E no que a gente pode se sentir confortável. Então, foi muito especial para mim também. Na segunda foto tem Alberto e Beatriz. Beatriz é a pessoa que estava em ginecologia obstetrícia. e Alberto também estava lá em GV buscando experiências em hospital. Então, também faz medicina. Então, foram companhias muito especiais para mim e fora o resto do pessoal da IEF que nos ajudou muito nessa experiência, né? Conhecendo o GV, trouxe também um pouquinho do que a gente fez lá. Então, disse que o Governador Valadares era a capital mundial do voo livre. Eu não podia sair de lá sem voar, né? Então, acabei saltando de parapente, que foi uma experiência ao mais que eu tive lá. E também vai ficar guardada para mim, né? Além da festa que teve lá, que a gente foi convidada também. Foi a parte inicial que a gente foi acolhida. E aqui foi uma foto da despedida também. Então, é uma coisa que eu queria deixar também essa parte, né? De conhecer uma nova cultura, de viver o que um pessoal de outra cidade vive. Conhecer os hospitais de fora. E aí, é uma nova oportunidade da gente sair da nossa zona de conforto. Então, o intercâmbio é, assim, uma grande experiência para a gente. É uma das melhores experiências que eu tive na minha faculdade. E realmente recomendo. Se você está em dúvida, se você vai fazer, só vá. Porque vai te fazer crescer como pessoa, vai te fazer crescer como aluno e vai te fazer crescer como profissional. Então, você vai só te agradecer pela IFMSL por ter proporcionado isso. de forma tão acessível, né? Então, gente, é basicamente isso. Muito obrigada mesmo pelo convite. Foi bem breve. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida. Caso alguém ainda tenha dúvida, pode falar comigo pelo meu Instagram. Deixei aqui embaixo. Ou pelo meu e-mail também. Então, estou aqui à disposição. Muito obrigada. Muito, muito legal, Juliana. Sério, eu fiquei com vontade aqui de fazer intercâmbio. Muito legal essas experiências. Obrigada por ter participado. Muito legal. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu que agradeço. E agora, gente, dando continuidade aqui ao último dia dessa ação, que foi muito maravilhosa, eu vou trazer Natália Palazzoni, que foi coordenadora local da IFMSA Brasil Unite aqui, foi ex-diretora local de intercâmbios, atualmente é interna do décimo período na Unite, e ela foi aprovada para o intercâmbio internacional, o intercâmbio na Itália, com a IFMSA Brasil Unite. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite a participar dessa ação. É uma honra para mim. Enfim, vamos lá começar. Hoje eu não fiz slides, porque eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha história na IF e como ela influenciou na minha classificação para o intercâmbio clínico cirúrgico que eu vou fazer nesse ano. Bom, depois, se quiserem, eu até posso passar um feedback para vocês de como foi, enfim. Primeiramente, então, eu sempre tive o interesse de fazer estágio fora do país, ter experiências diferentes, e tanto para viver uma nova cultura, diferente da minha, quanto também para conhecer novas pessoas, aperfeiçoar meu inglês, e também para crescer, né, no sentido pessoal e profissional. Então, logo de cara, quando eu entrei na faculdade, conheci a IFMSA, e vi que, além deles promoverem ações muito bacanas, eles tinham aquele comitê de intercâmbios, né, o famoso. Então, meus olhos já brilharam, né, eu falei, eu tenho que participar da IFMSA para entender melhor. Enfim, no meu terceiro período da faculdade, eu me inscrevi para o processo seletivo e entrei justamente para esse comitê que eu queria, para entender melhor sobre como aconteciam os intercâmbios para os alunos, e também para divulgar essas informações para as pessoas interessadas como eu. Bom, eu entrei como coordenadora local, né, IFMSA, mas em 2020 eu me tornei diretora do comitê de intercâmbios, e com isso o meu interesse em participar desses intercâmbios só aumentou, porque eu vi que aquilo era possível, sabe? Bastava eu dar o meu primeiro passo para conseguir realizar o que eu sempre quis, né? Bom, no ano passado, literalmente no último dia de inscrições, eu e minha irmã Vitória, que ela também participava da IFMSA, a gente se inscreveu no intercâmbio, no período de intercâmbios internacionais, né, e aí depois de um tempo a gente viu que a gente tinha saído, né, na lista de pré-classificados, e depois de um tempo na lista de classificados, então a gente ficou muito feliz, e a gente realmente viu que aquilo poderia dar certo. Além de nós duas, né, que passamos para a Itália, coincidentemente, a gente também fez, que nem a Juliana falou, a gente fez a nossa lista de prioridades, os países, e aí a gente passou na Itália, nós duas, coincidentemente, e além de nós duas, outras duas alunas da Unite também passaram, uma para a França e outra para Portugal. E, inclusive, minha irmã está agora lá na Itália, está fazendo intercâmbio dela e está aproveitando ao máximo. Bom, a Juliana já comentou, mas eu gostaria de reforçar com vocês também, que a inscrição, ela é muito simples, e ela é semelhante a qualquer outro estágio que vocês possam aplicar. Ela, literalmente, tem tudo no sistema da FMSA, e também tem no regulamento de intercâmbios, que vocês podem ter acesso, certo? É basicamente o que ela falou, tem que pagar as taxas, que são diferentes para o intercâmbio nacional e internacional, certo? Pagar essas taxas, botar seus dados do direitinho, e anexar esses documentos que ela comentou, que é o aproveitamento do curso, atividades extracurriculares que ela comentou, de liga, monitoria, iniciação, tudo isso vai contar, certo? Também a questão das atividades na IEF, que vão contar muito, certo? E só um detalhe, que participar da FMSA, ser um coordenador local, ser diretor de intercâmbio, tudo isso é uma vantagem para vocês. Então, quem quer, quem se interessa em fazer intercâmbio, quem quer ter mais informações a respeito, eu achei que a minha experiência na FMSA me fez crescer muito e me fez ficar cada vez mais interessada em participar, enfim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que se você quer ter uma experiência diferente e que sabe que vai fazer você crescer no sentido pessoal e profissional, vai fazer enriquecer, ser uma experiência enriquecedora para você, eu aconselho você a correr atrás, porque a gente só consegue as coisas quando corre atrás e é interessado, se mostra interessado. Então, se informe, vocês podem entrar em contato com a gente, que é do comitê de intercâmbio, para tirar as dúvidas, certo? E não deixar as oportunidades passarem sem ao menos tentar, certo? Então, eu tenho certeza que se vocês correrem atrás, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir fazer o intercâmbio de vocês. É isso. Deixa eu ver aqui. Oi, Nath. Nath. Oi. Boa noite. Boa noite. Ana Beatriz colocou uma dúvida no chat. Esses intercâmbios da IEF, ela perguntou se ela, não fazendo medicina, pode se inscrever também. É porque esses intercâmbios, eles são um estágio de medicina, então, ele é direcionado para os alunos da IEF, que fazem medicina, desculpa, tanto da FMSA, quanto os que não fazem parte da FMSA, certo? Eu comentei aquilo de fazer parte da FMSA, porque seria só uma pontuação a mais que poderia ajudar, mas não necessariamente precisaria fazer parte. Mas, assim, como é um estágio médico, seria para os estudantes de medicina mesmo. Acho que deu para esclarecer sobre o intercâmbio. Como estão as suas expectativas para esse que vem da Itália? Já procurou sobre a cidade, com a cidade que você foi escolhida? Estou animada. Então, quando você passa, eles te dão uma conta, isso é tudo curiosidade para vocês. Eles te dão uma conta, e aí você vê tudo certinho, você tem que botar as suas informações, telefone de contato, passaporte, tudo isso. E aí tem a parte de você optar, ter quatro departamentos que você pode optar, como sendo suas prioridades, e também locais, cidades que você pretende ir, mas não é que é certo que você vai para a sua primeira prioridade, enfim, você só bota lá e é meio que uma sorte, né? De quantas vagas eles oferecem, enfim. E aí eu, até recentemente, porque isso tem que fazer com antecedência, com vários meios de antecedência para você poder ir, tudo certinho. Então, eu apliquei o meu, né? E tem que também fazer, anexar documentos de exames, teste de tuberculose, hepatite, tudo isso é protocolo. E aí você anexa também suas cartas de motivação, por que você quer ir para tal departamento, enfim, são vários documentos ali, comprovante de vacinação, enfim, vários documentos, e eu estou muito animada para ir, minha irmã está lá na Itália agora, que ela passou para maio, então ela fica enviando todos os dias fotos para a gente, falando que visitou tal local, é muito legal acompanhar ela, e eu já, assim, ela me enviando fotos e tudo mais, eu já vejo meu intercâmbio, que vai ser na Itália também, só não sei se vai ser na mesma cidade, seria muita coincidência, enfim, só mais uns meses para frente, para descobrir qual a cidade que eu vou cair, mas eu estou bem animada, e é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, e qualquer coisa, eu posso trazer um feedback depois para vocês, depois que eu fizer. Verdade, eu acho que seria bem legal esse feedback de volta. Obrigada, Nath, pela conversa que você teve com o pessoal, o pessoal está elogiando bastante, como você elogiou também a questão do intercâmbio de Ju, vai ser bem legal, a gente deseja uma boa viagem, a gente está aí, sabe o que é? Você pode contar com a gente, assim como o Ju falou, tem aquele apoio da IFMCA, aí, agora, a gente vai passar para a nossa terceira palestrante, do DIA, que é a Vitória Dias, Atualmente, ela é graduanda do sétimo período de medicina, na UNIT, ela é ex-presidente local da IFMCA Brasil, UNIT, foi da gestão passada, ela é assistente regional da Nordeste 3, do Yellow Team da IFMCA Brasil, e coordenadora local de intercâmbios internacionais da IFMCA Brasil, UNIT. Só para lembrar, que enquanto a Vitória estiver palestrando, a gente vai colocar a palavra-chave, que vocês vão ter que colocar no formes, que vamos enviar no final da palestra, tá certo? Bem-vinda, Vitória. Boa noite, gente. Queria agradecer pelo convite, e eu espero realmente que vocês gostem da apresentação, por tudo preparado, com muito carinho. Vou colocar aqui para apresentar para vocês o slide. Pronto. Só me diz se está aparecendo para todo mundo. Está aparecendo sim. Pode começar. Pronto. Então, eu vim falar hoje sobre os intercâmbios, e como funciona o processo seletivo, dentro da IFMCA Brasil. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre o que é o processo de intercâmbios, um pouquinho sobre a IFMCA, o papel dela dentro desse processo, os regulamentos, documentação, pontuações e países, e eu vou deixar um espaço também, para vocês tirarem dúvidas. Então, os nossos intercâmbios. Na IFMCA, nós temos essa divisão de eixos, em cima de intercâmbios, que são os intercâmbios clínicos, cirúrgicos, internacionais, os intercâmbios de pesquisa, e os intercâmbios nacionais. Dentro disso, a gente tem um regulamento, que depois eu posso estar falando com o pessoal da organização do evento, para deixar disponível para vocês. Dentro desse regulamento, vai ter todas essas regras que eu vou estar passando aqui para vocês hoje, certo? Então, o nosso intercâmbio, ele é dividido em duas modalidades. Como eu falei antes, né? A gente tem o intercâmbio clínico-cirúrgico. No intercâmbio clínico-cirúrgico, você vai acompanhar um médico. É como se fosse um... um dia-a-dia de um internato. Então, você vai estar acompanhando, não necessariamente você vai estar tendo a possibilidade de realizar a consulta em si, mas você vai poder assistir as consultas, as cirurgias, enfim. Acompanhar o dia-a-dia daquele estudante que você vai estar ali junto com ele, que vai te receber, que a gente chama de host family. E a outra modalidade seria de pesquisa. Então, você vai estar no dia-a-dia, lá no hospital, fazendo coleta, a depender do que seja a temática daquela pesquisa em si. Então, seriam essas duas modalidades. Nosso intercâmbio é bilateral, ou seja, se você se inscreve e está aí e viaja, você também está disposto a receber, certo? Ele tem a duração de quatro ou oito semanas, a depender. Geralmente, os intercâmbios nacionais, eles duram um pouquinho menos. Nós temos intercâmbios nacionais que duram duas, três semanas. Mas, geralmente, o internacional, ele dura de quatro ou oito semanas, certo? E o mínimo é que se tenha uma refeição, mas a acomodação. Mas, a depender da host family que te receba, você pode conseguir mais de uma refeição dentro do pacote. E a acomodação, isso aí é garantido. Sempre tem, certo? E a gente tem o direito, no final do intercâmbio, cumprindo a carga horária de pelo menos 75%, de receber um certificado que ele é válido internacionalmente. Os benefícios. Tem a questão do enriquecimento cultural, porque a gente tem uma troca de experiência com uma pessoa que é de outro país ou de outro estado, onde a prática médica, muitas vezes, é completamente diferente. Às vezes, o dia a dia também, do estudo, como é a formação daquela pessoa, também é completamente diferente. Então, poder acompanhar isso traz o enriquecimento cultural também. A questão do network. Então, a possibilidade, não só do intercâmbio em si, mas a possibilidade de construir amizades e conexões que podem durar além, certo? Principalmente, também, a questão do currículo e da imersão médica. Então, você vai ter a possibilidade de conhecer como é o sistema de saúde daquele lugar. Se for em outro país, é muito interessante para a gente conseguir diferenciar, né? A questão do Brasil versus outro país, como é que funciona. A gente traz um pouquinho, também, da nossa vivência, pela questão do SUS. E a gente consegue perceber a diferença, realmente, como é interessante essa troca. E a questão do currículo, né? Como eu falei antes, a gente tem a questão da certificação, que ela é de validade internacional. Então, isso pesa bastante quando a gente fala, né? Da questão do currículo. E aqui, trazendo para vocês o papel do LORI, Léo ou Lone. O que é um LORI, um Léo ou um Lone? Então, é o coordenador local da IFMSA, que é responsável pela parte de intercâmbios. Então, o LORI e Léo são os coordenadores locais de intercâmbio internacional, que é o meu caso. E o coordenador, o Lone, né? O coordenador local do intercâmbio nacional. E qual é a responsabilidade dele? A responsabilidade é cumprir prazos, é organizar cronogramas, é a questão do parecer local. A gente tem um contato com a nacional em cima da declaração de vagas. Quem é responsável pelas vagas de intercâmbio é esse coordenador local, né? Ele vai estar ali caminhando junto com o diretor. Então, atualmente, a gente não tem um diretor local de intercâmbio na IFMSA Brasil NIT, por exemplo, mas quem está responsável por essa parte sou eu. E ele também é responsável pela orientação quanto a como vai ser realizado esse intercâmbio, a questão da comunicação com a coordenação. Essa troca realmente é feita pelo coordenador local de intercâmbios. Então, como é que funciona? Vocês podem estar entrando em contato e tirando as dúvidas. Todo mundo pode participar de intercâmbio da IFMSA Brasil? Pode. Mas existe, vamos dizer assim, a gente tem um número de declaração de vagas. Essa declaração de vagas significa que se eu declaro quatro vagas, ou seja, se a coordenação me disponibiliza quatro vagas, então eu vou receber quatro intercambistas e posso enviar quatro intercambistas, certo? Se eu exceder o número de pessoas inscritas, o comitê recebe a advertência e a gente pode chegar a perder o direito de fazer intercâmbio, inclusive. Então, por isso, o intercâmbio da IFMSA Brasil NIT, apesar de ser livre e tal para todo mundo, ele não é tão aberto nesse sentido, porque a gente tem um número muito pequeno de vagas. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente tem diversas possibilidades e que isso acaba sendo muito bom para todo mundo, porque a gente tem esse período, como eu falei para vocês, da questão do currículo e tudo mais, que eu vou falar um pouquinho mais na frente a questão das pontuações e tudo, mas a gente tem também um outro período que ele é mais aberto, mais livre, que não precisa mais dessa demanda da declaração de vagas. Então, falando aqui, como funciona o processo de inscrição? Como fazer e o que é que precisa? Então, a gente tem a lista de vagas. Eu separei aqui para vocês e eu vou estar mostrando a lista de vagas. Então, o que é a lista de vagas? A lista de vagas são todos os países e as vagas que eles acabaram declarando. Então, a gente tem aqui, por exemplo, Argentina, Algéria, a gente tem Bolívia, a gente tem Bulgária, a gente tem Chile, a gente tem Egito, a gente tem Finlândia, França, Alemanha, a gente tem Índia, Iraque, Itália. Então, aqui a gente tem todos os comitês em que existe, em FMSA, certo? E lá, a gente tem a possibilidade, realmente, de ter essa prática, de ter essa troca por meio do intercâmbio. Então, aqui tem um número de vagas. Então, a gente tem comitês que declaram duas, uma, três vagas. Temos comitês maiores, por exemplo, o México, que declara 40 vagas. Então, isso depende muito de cada comitê. A gente tem aqui a Rússia, que declarou 25 vagas. E isso vai variando muito. Então, a gente tem esse material disponível a cada API, que é o processo realmente seletivo para a questão do intercâmbio. Então, todo ano, a gente tem essa média da declaração de vagas, essa lista, para que as pessoas vão olhando e tendo uma ideia de qual país ela vai querer, certo? A gente tem Portugal, aqui, por exemplo, com 12 vagas também. Além disso, a gente tem a questão das pontuações. Eu trouxe também aqui para vocês um documento que tem a lista das pontuações. Então, por exemplo, Argentina, a pontuação mínima é 80. Aí, a gente tem a Áustria, pontuação mínima, 272. Aí, a gente tem, por exemplo, o Canadá, que não tem uma pontuação mínima aqui referida. Por quê? Porque essa pontuação, ela é feita a partir do número de inscritos que houveram no processo seletivo anterior. Então, eles fazem uma média que é para a gente ter uma noção quando a gente vai fazer a contagem. Que eu vou explicar para vocês, né? Na ficha de inscrição, cada pontuação, o que é que significa tudo certinho. Eu vou estar abrindo aqui a minha ficha de inscrição e eu vou mostrar para vocês quanto pontua cada coisinha certinho. Mas aqui é para vocês terem uma ideia, né? Do geral. Então, por exemplo, Finlândia, a gente tem aqui 288. A gente tem aqui Alemanha, 180. Então, isso varia muito. E essa pontuação, ela é contada a partir de atividades curriculares. Então, liga acadêmica, monitoria, estar em agremiação, estar na IFMSA, né? Participar de eventos como esse que vocês estão participando, organizar ações, enfim. Tudo isso vai acabar contando, né? Fazer projetos de extinção e tudo. Conta como pontuação para poder estar participando aí dos intercâmbios. Aí, outra coisa também é a questão do pagamento. Então, assim, a gente tem o período do processo de inscrição. A gente vai ter a questão do pagamento, certo? Que, inclusive, é critério de desempate, a questão de você conseguir pagar o mais rápido possível. Eles olham, assim, a medida que acontece nos empates. Também conta a questão do horário do pagamento, inclusive. Então, assim, você paga de início uma parte parcial da taxa. Eu vou mostrar mais na frente qual o valor total da taxa. Por exemplo, quando é intercâmbio internacional, a gente tem um valor total de R$630. E aí, o valor inicial que a gente paga, que a gente chama de taxa 1, é referente a R$120. Caso a gente seja aprovado, a gente faz o pagamento do resto. No entanto, de início, a gente paga somente os R$120. Eu vou estar mostrando para vocês também os documentos que são exigidos, certo? E vou mostrar para vocês o site que é onde se faz a inscrição, que é o Exchange. E aí, a gente tem também o período de vagas remanescentes. O que são as vagas remanescentes? As vagas remanescentes são as vagas que sobraram após o período de inscrição do processo, certo? Então, nessas vagas remanescentes, você não precisa colocar currículo, pontuação, não, essas coisas não existem. É simplesmente você ser o primeiro a se inscrever. Então, eles vão contar muito essa questão da ordem mesmo. Então, assim que é liberado o horário, preenche o formulário, faz tudo certinho, pronto, você está inscrito. Então, as vagas remanescentes, elas funcionam dessa forma. A gente tem um lado positivo, que é a questão do currículo mesmo, que não vai precisar estar tendo aquele trabalho todo, as documentações e tudo mais que são exigidas para comprovar cada coisa que a gente faz no currículo. Mas a gente tem também a questão do lado negativo, porque talvez o país que você queira não tenha sobrado vaga. E aí, talvez você não consiga, principalmente países que são mais concorridos, como Portugal, Espanha, França, Itália, que são muito difíceis de estarem nas vagas remanescentes. No entanto, os demais países, eles geralmente ficam. E aí, falando das fichas, né, de pontuações, como eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui, eu vou abrir para vocês aqui a minha ficha de inscrição. Aí a gente tem aqui, eu clico em inscrição, e aí vai mostrar todas as minhas fichas. Então, as fichas, elas são divididas em ficha 1, que são as de dados pessoais, a ficha 2, que são os critérios de classificação, a ficha 3, que são as opções de vaga, e a ficha 4, que é a questão do contrato e do comprovante de pagamento. A ficha 1 de dados pessoais, você vai colocar seu nome completo, RG, CPF, comprovante de residência, coloca endereço, tudo isso é colocado nessa parte da ficha 1, certo? Eu só não vou estar abrindo aqui, porque senão vai mostrar meus dados, mas eu vou mostrar para vocês a ficha 2, que são os critérios de classificação, e aquelas pontuações que eu falei para vocês. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aproveitamento dos cursos, período já até o momento do semestre. Então, quando eu fiz a inscrição a primeira vez, eu estava no meu terceiro ano concluído. Então, eu tinha 10 pontos. Então, são 5 pontos, se eu não me engano, a cada ano. E aí, eu não estava, tipo, eu estava até o terceiro ano, eu não tinha o terceiro ano ainda concluído, porque eu estava ainda no final do terceiro ano. Então, eu tive 10 pontos. Tem a questão do comprovante e declaração de matrícula, que vai dizer certinho, né, qual o período que eu estou, tudo. Caso a pessoa faça monitoria, até 40 horas. Então, à medida que ela faz monitoria, você vai multiplicando também os pontos. Monitoria acadêmica, 10 pontos. Trabalho científico, aí, cada trabalho, sendo válido apenas 3 trabalhos por ano, certo? Máximo 3 por ano, a gente vai ter uma pontuação de 5 por trabalho. Trabalho científico apresentado em eventos. Então, você fez um, participou de um congresso e apresenta esse trabalho num evento lá do congresso. Então, cada trabalho vai estar valendo 10 pontos. Então, lembrando que é sempre 3, o máximo 3 por ano, certo? Aí, aqui, você vai colocar todos os certificados, tudo certinho de cada apresentação, os trabalhos científicos publicados. Então, isso conta também, cada um vai contar 15 pontos. Aqui, está mostrando o reprovado, certo? Porque a gente tem que seguir realmente, tipo, tudo muito detalhado de tudo que eles pedem. Porque qualquer coisinha que estiver fora, eles vão acabar não validando aquela pontuação. Então, se você não comprovar, tiver todas as assinaturas, tudo que eles pedem, realmente, acaba sendo reprovado. Que foi o que aconteceu, por exemplo, na questão dos trabalhos científicos. Eu tinha 3 publicações, mas que não foram aprovadas, porque faltaram algumas documentações, Que iam comprovar a veracidade, né? Do trabalho. Outra coisa, seria também a questão de iniciação científica. Se você faz parte de iniciação científica, também, cada bolsa vai contar como um ponto, ou bolsa voluntária, né? Conta como 10 pontos, né? Uma bolsa, 10 pontos. Caso ela já esteja concluída, vale 15 pontos, certo? Se for evento científico, que é sobre a EFMCA Brasil, então, a PRD, que fala aqui, com a aval da PRD vigente, seria meio que a nossa comissão científica, vamos dizer assim, que ela ia avaliar, e observar se realmente aquilo ali, com disco, uma atividade que foi feita na EFMCA, tudo certinho, para poder dar essa pontuação, certo? Trabalhos científicos publicados sobre a EFMCA Brasil, trabalhos de extinção, também contam, e você vê que cada trabalho, aqui, por exemplo, esse da EFMCA Brasil, vale 20 pontos, trabalho de extinção, 5 pontos, trabalho de extinção, mais de 70 horas, 10 pontos, então, cada trabalho, vai contando, uma pontuação. Aqui, por exemplo, a gente tem um máximo de 2 por ano. Aqui tem algumas declarações de projeto de extinção, tudo, que eu tentei no ano passado, e que acabou sendo reprovado. A gente tem também participação em liga acadêmica, seja no período, tipo, até 6 meses, até 6 meses, ou até 40 horas, se essa liga for vinculada, a abunha ou a ablac, e a gente precisa estar atento a cada detalhe desse. Então, isso vai contar com um ponto também, 5 pontos, 6 pontos, participação em liga acadêmica, a partir de 7 meses, 10 pontos, declaração de participação em liga, a partir de 7 meses, sendo ela vinculada a abunha ou a ablac, 11 pontos. Se você é coordenador local da FMCA Brasil, há mais de um ano, um ano e meio, também tem uma pontuação. Então, no meu caso, na época, tinha mais ou menos um ano e meio que eu estava, então, contou como 20 pontos, certo? E aí, a gente precisa anexar essa declaração de filiação, que eu vou estar mostrando para vocês também, esses documentos, né, que eu estava falando, tipo, declaração de trabalho científico. Então, tudo isso é anotado, e ele é assinado pelo coordenador geral do curso de medicina, certo? Então, tudo isso passa pelo coordenador geral, e passa pelo presidente local vigente, na gestão, do ano em que estiver acontecendo o processo do intercâmbio. No caso desse ano, vai estar vigente, né, Sofia, que é a presidente local atualmente. Então, a gente tem, se você é participante, como o Léo, Laura, tipo, coordenador local de intercâmbios, então, conta como 20 pontos, se você tem participação em algum eixo da IFMCA Brasil, conta como um ponto, se fez alguma atividade, enfim, como eu falei para vocês, tudo isso vai contar, certo, olha, como pontos. Tudo que você tem no currículo, você vai colocar aqui, certo? Tem uns espaços, tudo certinho. Por exemplo, na IEF, a gente tem a Assembleia Geral, a Assembleia Regional, a gente tem os treinamentos, a gente tem o BitProject, que eu vou estar mostrando para vocês também, que é um projeto que faz parte dos intercâmbios, e tudo isso conta como pontuação para conseguir a questão de intercâmbio. E a questão de hospedagem, ela também conta como pontuação, e eu vou explicar para vocês, que é o seguinte, se você comprovar, né, que você quer receber, né, o intercambista, porque vai precisar ter essa troca, como eu falei para vocês, o intercâmbio, ele é bilateral, então, quanto mais meses vocês falarem que pode receber, mais pontuações vocês vão ter, certo? Porque aí você se torna uma pessoa disponível, fica muito mais fácil para eles poderem remanejar o intercambista para vir, certo? Se tem restrição, algum tipo de sexo, então, tipo, se você aceita hospedar ambos os sexos, então, tipo, sua pontuação vai ser a máxima, se você tem algum tipo de restrição, a pontuação vai ser menor, certo? E aí vai dar uma somatória total, então, no ano passado, com as reprovações que eu tive, eu acabei conquistando apenas 260 pontos. E aí, para o intercâmbio que eu queria, que era o mais concorrido, que era o de Portugal, não deu. E aí, eu fiquei para tentar, né, nesse ano, vamos ver se vai dar certo. Mas as pontuações, realmente, são essas que eu estou explicando para vocês. E aí, eu vou mostrar para vocês, também, outra coisa, que ainda faz parte das fichas. Então, a gente preenche a ficha 1, como eu falei para vocês, que é essa ficha dos dados pessoais, depois a gente preenche a ficha, que é de classificação, de critério de classificação, que é essa questão do currículo. E a ficha 3, é a questão da opção de vagas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Você tem direito a escolher 10 países. Só que, o que é que acontece? Dos 10 países, caso você não passe em nenhum, você vai estar com uma lista de espera da primeira opção, certo? Caso você coloque os 10 países, e você não passe, tipo, nos nove primeiros, só o décimo que dá a sua pontuação. Então, você não vai ter direito àquela primeira opção, mesmo que sua pontuação desce depois, no caso de uma lista de espera, certo? Então, por isso que eu acabei não colocando as 10 opções de países. Eu coloquei apenas Portugal e Espanha, na tentativa realmente de conseguir um dos dois, ou pelo menos uma lista de espera. Então, você pode escolher até 10 países, certo? Essa seria a ficha 3. A ficha 4 é a questão do contrato e do pagamento. Então, mostrando aqui para você, você vai colocar, né, a forma de pagamento, comprovante, tudo certinho, e o documento. E aí, o documento é esse aqui, que é um instrumento particular bilateral de interesse. Você precisa preencher ele todinho, certo? E ele é assinado pela presidente local vigente. Então, no caso, a presidente local é Sofia. Então, ela assina, certo? E tem que ter também as testemunhas, e a pessoa interessada em fazer o intercâmbio. Esse documento sendo assinado, ele precisa ser rubricado em todas as páginas. Então, assinou essa última página, vai rubricar todas as outras, que é para garantir que vocês leram tudo certinho. Que foi o que aconteceu com o meu, não foi rubricado em todas as páginas, por isso que ele foi reprovado, certo? Depois de rubricado em todas as páginas, tudo certinho, tudo assinado, você vai emitir todas essas partes aqui na ficha 4 e enviar a sua ficha, que é a última ficha. Enviando a última ficha, pronto, você está inscrito no processo seletivo de intercâmbios. Então, concluído. Está vendo tudo verdinho? Porque foi concluído, isso aconteceu no ano passado. Agora, voltando aqui para o nosso slide, eu vou continuar mostrando aqui para vocês. deixa eu apresentar aqui de novo, dar uma travada. Pronto. Então, como eu falei para vocês, o aluno pode escolher até 10 opções de países, certo? De acordo com o mês, com a modalidade. Não é permitido que o aluno realize a mesma combinação do país mais o intercâmbio que ele escolheu. Então, quanto mais países, maior vai ser a chance. então você tem até 10 opções. Então, vai ser maior, obviamente, a chance de você conseguir algum país. É importante que você só coloque países que você vai poder e que você vai querer realmente ir. Porque, assim, às vezes você coloca ali porque você quer testar ou você quer ver se dá e tudo. É uma coisa que é muito incerta e você acaba tirando a vaga realmente de alguém que queria e que iria. Então, é muito importante que você se inscreva somente onde você quer, onde você pode realmente ir. e só fica na lista de espera do primeiro país, como eu falei para vocês. Vocês podem colocar até 10 vagas. Mas se vocês não passarem em nenhuma das 10, então vocês vão para a lista de espera do primeiro. Caso vocês coloquem os 10 e você tenha pontuação para o último, então você perde a oportunidade de estar na lista de espera do primeiro país, certo? E como eu falei para vocês, a questão das taxas. Então, quais são os valores? São preços que são realmente justos. a gente tem intercâmbio nacional que o preço varia entre, em média, 300 reais que você não vai pagar de cara, você vai pagar uma parte da taxa e depois outra parte que seria a taxa 2 ao final do processo quando você está realmente aprovado e 630 reais no intercâmbio internacional sendo que você paga a taxa 1 no início no processo de inscrição e a taxa 2 somente quando aprovado. Mais uma vez, essas taxas vão ser referentes a, no mínimo, uma refeição e acomodação, certo? Passar essas coisas é de acordo com a demanda de vocês. Aqui a gente tem Juliana que fez o intercâmbio nacional de Aracaju para governador Valadares e ela contou um pouquinho da experiência para vocês. Então, está aqui algumas fotos que eu trouxe dela também. Aqui foi o intercâmbio que a gente acabou recebendo, no caso, a gente recebeu um intercambista que foi Tílin. Ele veio da Eslovênia, então, assim, é muito importante essa troca, né? Não só a gente vai, como a gente recebe também. Receber também é algo muito interessante. É muito bom, conquista, não só o comitê local, como envolve a universidade também, é algo muito interessante. E aqui a gente teve recentemente as aprovadas no UPI de 2023 e 2024, que foi no intercâmbio clínico cirúrgico, que foi Juliana Menezes, que ela já foi diretora de intercâmbio da IFMCA, Mariana Flo, que foi para, que passou no da França, Natália Palazzoni, que falou com vocês agora há pouco, e Vitória Palazzoni, como ela disse, né, irmã dela, que está agora na Itália. A gente tem também a oportunidade de intercâmbio de verão, que é, por exemplo, o Summer School, que é um intercâmbio tropical que acontece no período das férias, em que você pode ir para o Egito, ficar em média de duas a quatro semanas, ou até seis semanas, onde você vai acompanhar realmente o dia a dia de um infectologista. Então, você acaba acompanhando infectologista, são doenças infecciosas, que você vai estar lá no dia a dia tendo contato, acompanhando, ver como é que funciona o processo realmente de tratamento, de acompanhamento dessas pessoas por meio dos profissionais de saúde que estão lá. Certo? É bem interessante também. Outra oportunidade que a gente tem também é a questão do BitProject. Como é que funciona o BitProject? Ele é um projeto que é brasileiro, então ele faz parte da FMCA Brasil. Ele é um projeto em que é só a duração de um final de semana em que exclusivamente é uma troca realmente cultural. O objetivo é que venham intercambistas e que você passe o final de semana com eles e apresente uma cidade que tem algum objetivo turístico e que envolva a questão da praia e tudo mais. Então, no ano passado, a gente estava no BitProject em parceria com a FMCA Brasil UFIS e a gente recebeu intercambistas da França, da Polônia, da Eslovênia. Então, foi muito interessante, né? A gente tem aqui algumas fotos porque a gente levou eles no Museu da Gente Sergipana, levou eles à praia, eles conheceram a nossa universidade. Então, assim, foi uma troca de experiência realmente muito legal. E vocês podem também participar desse BitProject, só que assim, ele só dura o final de semana, realmente. É para passear mesmo, para conhecer mais a questão da cultura ou visita à universidade. Não é nada muito acadêmico em si, mas a experiência também é muito interessante. Eu trouxe aqui também uma frase para vocês. Geralmente, eu gosto de começar as apresentações com frases, mas eu quis terminar essa realmente com uma frase que é o intercâmbio é mais do que viajar, é construir memórias. Então, eu vou ficar muito feliz, né, de estar vendo vocês interessados, entrando em contato para poder participar dos intercâmbios. A gente pretende abrir um processo de time, realmente, para formar um time de intercâmbio, para a gente correr atrás de mais valhas, de conseguir realmente abrir um pouco mais a questão dos intercâmbios. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida que eu vou estar aqui realmente aberta para a gente estar conversando. Obrigado. Obrigado. Não estou conseguindo te ouvir, Bruna. Meu som estava desligado, desculpa. No momento, não apareceu nenhuma dúvida no chat. Acho que foi bem esclarecedora mesmo a palestra. Você falou da possibilidade de mandar o regulamento de intercâmbios para os ouvintes de hoje. Eu acho uma ótima ideia para mandar. A gente tem um grupo do WhatsApp. E queremos agradecer mesmo a sua presença à palestra e ao dia de hoje. Porque a gente está encerrando esse evento, que foi muito rico de novas ideias, novas oportunidades e uma nova experiência para todo mundo. Irei deixar o formulário de presença agora nos comentários. Então, gostaria de agradecer minha oportunidade e tudo mais. Eu tinha deixado ali meu contato. Não sei se eu tenho para vocês olharem, mas vocês podem estar falando comigo e tirando as dúvidas em relação aos intercâmbios. E quando tiver processo seletivo, não se preocupem. A gente divulga tudo no Instagram da IF. Certo? Então, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Boa noite. Pessoal, a gente vai deixar o formulário um tempo para vocês preencherem, certo? É, Carol, estou de volta. Para vocês preencherem. A gente agradece muito a participação de vocês nesse evento. Foram quatro dias. E qualquer dúvida, pode mandar no grupo. A gente vai falar com a Vitória para pegar o regulamento de intercâmbios, porque vamos abrir vagas em intercâmbios, né? No nosso comitê. E se você não é de Aracaju ou não é da UNIT mesmo, você pode tentar ir atrás do comitê na sua universidade. Porque eles também podem estar fazendo os intercâmbios se forem comitês plenos. Carol, tem algo mais a falar? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses quatro dias dessa ação que foi muito boa. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado bem tanto a parte das aulas de inglês, desde essa parte que a gente comentou sobre intercâmbios, né? O formulário está aí para vocês preencherem. Lembre-se da palavra-chave. E é isso. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.